E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial, Florinha, que está completando mais um ano de vida e recebe agora esta linda homenagem. Feliz aniversário, hoje é o seu dia especial, pois completa mais um ano de vida e o seu motivo para se alegrar e festejar muito. Nós lhe desejamos que você celebre esta dada por muitos anos e que não dê-lhe falta paz no coração, amor na vida, sorrisos no rosto e companhias maravilhosas. E que cada novo dia seja renovado de uma esperança e um entusiasmo infinito. Parabéns e muitas felicidades. Felicidade para você por este dia tão especial que é o seu aniversário. Parabéns, que possa ter muitos anos de vida abençoados e felizes e que estes dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados. Que seu coração esteja sempre em festa, porque você é um ser de luz e especial para todos nós. Com todos os nossos esforços, nós lhe desejamos um feliz aniversário. Que seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus e indo aos seus passos e incluindo suas decisões para que suas conquistas e vitórias sejam constantes em seus dias. Parabéns por hoje, mas felicidade sempre. E seus sobrinhos, Graziella e dele, e sua irmã Damiana, e seu sobrinho Linha e de sua esposa Preta. Parabéns, Linha, e que esta data se repita por muitos e muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Feliz aniversário. Te amamos, Tia Lurinha. Meu Deus, Tia Lurinha. Não tem outro pra pegar a casa. Do you ever dream of me? Do you ever see the leaves that were right? When you got through the wild, If you got through the wild, If you just knew you can't stop the line, And if there comes the time, Gatos e gatos No longo prazo E se eu freio Parabéns a você Mestra data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns a você Mestra data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns a você Mestra data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Amém Parabéns Lourinho Obrigada